Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Assistência Técnica e Informática de Angola, mais conhecido por ATI Angola. Na tela de vocês, Abel Pedro Insamba. Este é o meu Instagram, para quem desejar me seguir, me siga apenas Abel Insamba. O nosso canal oficial, este aqui, ATI Angola, você pode nos seguir também e dando assim um feedback importante para o nosso canal. Compartilhe nossos vídeos, entre todas as formas, sempre que for possível e necessário. E me siga no Instagram mesmo, para nós tiverem melhor abordagem. No vídeo de hoje, nós vamos aprender como solicitar um cartão Visa da WISE, mas para empresas. Para tratar esse tipo de cartão, você precisa ter na sua conta empresarial 25 euros, pessoal. Depois de você ter esse valor, você pode normalmente solicitar o teu cartão Visa. Para quem quiser tratar cartão Visa para a empresa, vocês podem solicitar a partir do meu WhatsApp ou do meu Instagram e mandar uma mensagem e eu respondo quanto é que normalmente a ATI Angola cobra para tratar uma conta empresarial. Tu até podes, a tua conta da WISE pode te ter em Angola, mas é possível sim tratar uma conta empresarial. Então, eu penso que vamos atrás. Eu vou abrir a minha conta da WISE, já está aberta, a minha conta empresarial. Vocês podem ver aí, ATI Angola Business LPDA. Vou clicar em cartões. Como eu disse, a tua conta pode estar inscrita em Angola, mas é possível fazer a solicitação e adesão a conta empresarial. Vocês podem ver que a minha empresa já foi verificada, vou clicar em continuar. Eu vou adicionar o endereço no qual eu desejo receber o meu cartão Visa. Eu vou receber a partir do Reino Unido e eu vou colocar então o meu endereço, pessoal. Sim, pessoal. Adicionamos o nosso endereço, como está, né? Está correto. E vamos clicar em continuar. Lembrando que este endereço é para receber o cartão Visa, né? Ok? Vou guardar. aqui está das possibilidades, se eu desejo uma entrega especial, né? E vai me custar 12 libras, ou vou querer uma entrega gratuita, pessoal. Então, eu prefiro gratuita, não estou com pressa de receber o meu cartão da WISE. Ok. Qual é o nome que deseja imprimir no cartão? Não sei porquê, mas não dá para imprimir como ATI Angola, né? Mas eu vou imprimir com o nome de Abel no samba. Calma, deixa eu ver se fica Abel Pedro no samba. Abel no samba. Não, fica Abel Pedro no samba. Continuar. Eu vou escolher a minha senha. Ok, salvar. Ok. Escolhi a minha senha. O seu cartão de débito empresarial da WISE deve chegar até dia 10 de janeiro. Então, se eu quiser mostrar os meus dados, eu já posso mostrar, né? Está ali. Se eu quiser criar o meu cartão Visa Virtual, aí eu posso criar, né? E vamos aguardar até o dia que o cartão vai chegar para o nosso endereço. Eu vou mostrar para vocês e vou mostrar, eu vou mostrar também quando receber o cartão do meu endereço para Angola. Só. Penso que não tenho nada a não ser dizer. Muito obrigado por ter assistido a videoaula. Continuem a nos acompanhar, compartilhem os nossos conteúdos, me sigam no Instagram, como eu já pedi para vocês. Temos um grupo no Telegram onde a gente debate assuntos referentes ao mundo digital, e-commerce, tráfico pago e por aí fora. Pessoal, mais uma vez, obrigado. Meu nome é Abel Pedro Samba, e essas eram as boas festas que eu tinha para dar para os nossos irmãos Angola. Nós os ingratos. Até já.